Hey guys, hello everyone! Meu nome é Mariana Becker e este é o meu canal, seja muito bem-vindo! Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 séries que vocês têm que assistir, séries que vocês têm que assistir essas séries Elas são muito boas, são as minhas favoritas, eu tenho certeza de que quando vocês assistirem vai ser a favorita de vocês também Então eu super recomendo! E essas séries vocês podem ver na Netflix ou em sites e aplicativos, que dá para você ver gratuitamente Para quem não tem a condição de ter uma Netflix, eu não tenho porque a minha não é minha, mas tudo bem Então para quem tem Netflix assistem, para quem não tem, a gente tem sites e aplicativos Para vocês verem que antes quando eu não tinha Netflix eu assistia por sites e aplicativos Então hoje eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então bora para o vídeo Bom gente, a primeira série que eu vou mostrar para vocês e é uma das minhas favoritas de todas, eu amo todas essas séries É uma série que eu assisti muitas vezes, eu não estou mais assistindo porque às vezes enjoa mais É uma série favorita minha que eu gosto demais, que eu me identifico demais Mas é, a primeira série se chama Pretty Little Liars Eu não sei se é assim que se fala, mas é mais ou menos isso Pretty Little Liars é uma série que tem drama, adolescente, escola É isso, tá bom? Mas a história mesmo é É a história de cinco amigas e uma delas aparece e depois de um ano encontra um corpo dela E depois do enterro da adolescente, as quatro amigas começam a receber mensagens misteriosas Com ameaças e elas tentam resumir a tudo Então esse é o resumo da série, tá? A gente tem que resumir o máximo possível para vocês Mas é uma série bem de drama, tem bastante drama São cinco adolescentes e uma desaparece do nada Mas é assim que se conta a série, é assim a série, tá bom? Eu resumi super a série porque eu não quero dar spoiler para quem nunca assistiu, tá bom? Então eu super resumi aí para vocês Gente, a segunda série, ela se chama Friends Friends, sei lá gente, não sei como é que se fala Mas ela é a história Ela é a história de seis amigos, três homens e três mulheres Enfrentam a vida e os amores em Nova York E amam passar o tempo livre na cafeteria Central Park Ela é uma série dos anos 90, tá gente? Ela começou, a série começou em 1994 e terminou em 2004 Então essa é a segunda série Bom gente, a terceira série, gente Eu nunca tinha, ninguém nunca tinha falado dessa série Nunca tinha visto, mas eu gostei demais Porque ela não é uma série pesada, sabe? Porque eu normalmente assisto exemplos de Star Wars É uma série muito pesada Muito pesada mesmo Não tem muita coisa de terror Terror realmente Não vou dar mais foto Mas enfim E essa série que eu vou citar agora, que é a terceira série Ela não é nada pesada, sabe? Ela é uma coisa que a gente relaxa É muito boa Ela se chama Teesapictures É o nome da cidade lá, mas enfim Ela é Teesapictures Então eu vou tentar Eu não sei se eu vou conseguir deixar todos os nomes na tela Enquanto eu vou falar das séries Eu vou tentar, tá gente? Porque eu edito tudo pelo celular Mas enfim Qualquer coisa eu deixo tudo no final do vídeo O nome de todas as séries Beleza? Mas enfim Eu vou falar pra vocês Sobre o que é a série Bom, Teesapictures É uma família Sem vários problemas E os membros da família se reúnem Com isso Eles encaram as lembranças do passado E tentam resolver com o tempo Ela é uma série dramática Mas não é aquela série pesada, sabe? É uma série dramática de quatro temporadas Dizem que esse mês Eu vi mais uma temporada por aí Mas até agora nada Mas enfim Não é uma série tão conhecida Como Friends Como Pretty Little Liars Não é tão conhecida Então super recomendo Eu não tô sentindo meus pés Mas tudo bem Vamos continuar o vídeo Tá? A quarta série, gente É uma série conhecida Vamos dizer assim Eu lembro Que Ela dava na SBT Quando eu era criança Mas não era essa A quarta série que eu vou dizer É Fuller House Se você Se tu tem tipo Tá lá pelos 5, 6, 7 anos Vocês não vão reconhecer Ou talvez Quem tem a minha idade também não vai reconhecer Mas na SBT Nada Como é que é o nome? Às vezes o olho da Wave, hein? Três é demais Como é que é o nome daquela série Outra lá do pequenininho Ah, sei lá Mas o quê? Então Três é demais, gente Essa é uma série de Anos Anos que passaram Então eu vou resumir aqui pra vocês A Fuller House É uma série que eu gosto demais Também Eu já assisti umas duas, três vezes Ela inteira Mas tudo bem Eu vou agora falar pra vocês Sobre ela As aventuras da família Turner Agora DJ Não é DJ É DJ Não é DJ É DJ É DJ o nome dela DJ É dona Dona É Joey Dona Ah, sei lá Eu sei lá É DJ 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 São cinco temporadas Elas começaram em 2016 E terminou esse ano E até as últimas Os últimas temporadas Os últimos episódios Não é dublado em português É dublado em uma língua lá Que eu vi naquela língua Dava, conseguia entender, conseguia super Mas era bem estranho Quinta e última série Eu não queria botar todas as séries assim Agora eu vou botar uma série de super-herói pra vocês É a minha série que eu mais gosto De super-herói Que é The Flash Quem me conhece sabe que eu amo essa série Então The Flash Então eu vou resumir aqui pra vocês Bom, dia 7 de outubro De 2014 Na série você acompanha As aventuras do homem mais veloz Do planeta, o cientista Central de Fui Barry Allen Que após um acidente Adquiriu o poder da velocidade É isso gente Então essa outra minha série que eu favoritou Eu recomendo É uma ordem Assistam essa série Talvez tenha algumas séries clichê Mas eu sou muito apaixonada por filmes e séries clichê Então Não posso fazer nada Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou editar esse vídeo Porque esse vídeo vai ser difícil de editar Então Gente Já deixa o like Deixa o like Porque vai ser difícil editar esse vídeo Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De mim e das séries também Então Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau